Eu acredito nisso e uma resposta mais objetiva para a sua pergunta, tanto talvez sucesso seja ser feliz e aí volta para a pergunta então o que é felicidade então o que eu penso é que felicidade tem mais a ver com a calma da mente do que com alegria necessariamente, a gente associa felicidade quando eu estou em aqueles momentos de pico do neurotransmissor, dopamina ocitocina, endorfina e não tanto quanto essa paz, essa calma da mente então, talvez uma definição boa e eu não tenho a resposta estamos pensando alto aqui nesse momento de vida que é felicidade ou sucesso é todas as vezes que eu consigo estar presente no momento presente em que minha mente não está pensando no que eu vou fazer depois, no que eu fiz antes eu estou 100% por exemplo, agora aqui neste episódio nós estamos juntos aqui conversando, dialogando, filosofando estou tentando estar o máximo possível 100% aqui para poder degustar esse momento e espero que esse momento não acabe seja um momento se eu não quiser que esse momento acabe essa é uma boa definição de felicidade se eu pudesse reviver esse momento várias vezes, infinitas vezes que prazer poder debater temas tão bonitos como esse então, talvez por aí esteja algum segredo do que é ser feliz ou do que é ter sucesso sim e aí e aí e aí e aí e aí